Ele tá mordendo o meu dedo, ele só dá as cartas, não é, irmão? Ó, ó o cozinho ali nesse cartas. Gente! Ó, cadê o agitador aí, vai? Calma aí, eu tô procurando o Fatality do Heiden pra usar nos caras. Olha que ansona! Eu só procurei especial, não procurei o Fatality não, mano. Ó, o Fatality é graça, depois só pra zoar. Viadinho. Quem ia o sem camisa? Arrumatória! É o limpa da gente! Não! É o limpa da gente! É o limpa da gente! Não! É o limpa da gente! É o limpa da gente! É o limpa da gente! É que ela faz a gente! Como vai o batalha da gente? Uma coisa dela vai serra, não é? Fui, Fui, Fui Fui, Fui Filma, filma Errou, errou Errou, errou Errou Errou, errou Fui, Fui